Treinamento do Verdão, galera motivada pela grande partida de amanhã contra o Independiente. 9h50 da noite no Cega Dourada pela Copa Sul-Americana. Até aí tudo beleza, né Marcão? Beleza. Técnico Arthur Neto preparando o periquito para voar alto contra os argentinos. Até que o carinho, o amor, a confraternização invadiu os corações do Guimem, Rafael Moura e do Richelli. A demonstração de afeto entre os dois jogadores do Verde foi tão grande que tiveram que ser separados pelo grupo. Foi isso, né Marcão? Beleza. Mas essas cenas de amor no treino não devem atrapalhar o Goiás no jogo de amanhã. Ah, isso aí acontece. Um chega um pouquinho mais forte no outro, o outro não gosta, arrebida. Mas isso aí acontece direto, não vai ser a primeira e nem a última vez que acontece isso aí aqui no Goiás, em qualquer clube. Depois os dois vão conversar ali, se entendem. Não dá nem para levar a sério isso aí. E no duelo contra os discípulos de Maradona, os humildes argentinos. Calma gente, foi só uma piada. Mais uma vez a torcida vai ser importantíssima. Fiquei alegre, né? Coração alegre ali na chegada que a gente veio de São Paulo. Os torcedores nos apoiando ali. E quarta-feira é lote sim. É gostoso, é maravilhoso, a torcida empurrando aí. Espero que a gente possa fazer uma bela apresentação dentro da nossa casa. Um ano aqui praticamente e agora vou ver o Serra Dourada lotado. E eu sei o bem o quanto é jogar contra o Serra Dourada lotado. Então conseguimos trazer o torcedor para o nosso lado. Mas que nem eu falei, eles vão nos cobrar porque agora a responsabilidade aumenta, a cobrança aumenta. Então a gente tem que concentrar bastante para que a gente possa retribuir o carinho que eles vão ter com a gente e retribuir uma vitória dentro do campo. Agora só nos resta pedir que a calma esteja presente no Reino da Ceguinha. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto